Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer aquele Abrindo as Caixas Together com o Tio Patriots que vocês gostam pra caramba e não vão ser só 10 caixas dessa vez, eu juntei 14 caixas aqui eu nem vi que eu tava com 14 caixas, na verdade, juntei 10 aí falei, ah, vou jogar mais um pouquinho mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando eu fiz tinha mais 4 caixas já caraca, cara, esse jogo não dá, maluco, mas vamos lá, vamos abrir essas caixas logo, galera ah, uma coisa galera, eu sempre esqueço de falar, vocês vêm me cobrando até nos comentários pra eu avisar vocês, lembrar na verdade, vocês me seguirem lá no Facebook e no Twitter eles estão aqui embaixo na descrição e quem quiser também, que gosta de live, tá aqui embaixo na minha Twitch mas me segue lá no Twitter e no Facebook, que geralmente eu aviso muita coisa pra vocês lá por exemplo, a votação, eu falei no Facebook, eu falei também na descrição do vídeo, o negócio da votação de 1k só que muita gente não viu e muita gente não me segue lá no Facebook e no Twitter e não ficou sabendo que era uma semana de votação e ficaram me perguntando nos comentários então, muitas das vezes eu aviso essas coisas lá no Facebook e no Twitter, então vale a pena vocês me seguirem bom, vamos lá galera, vamos abrir aqui, sem mais delongas, vamos abrir together 14 caixas, galera, estão preparados? calma, deixa eu... agora vai 14 caixas pra nós que ela reza as deuses das caixas as deuses das caixas 14 caixas duas lendárias só duas, legendárias só duas, só duas vamos andar, vamos lá galera, vamos preparado, vamos lá putz, começamos com 3 azuis malabro e item repetido puta que, valeu ganhamos 50 de gold ganhamos o spray da zaia repetido ganhamos um player icon um ícone de jogador para todos os heróis e uma skin do junk rat azul aquelas porqueiras level de 75 de gold até que tem um bagulhinho aqui que eu não sei eu não sei se existe isso, se se detarem na roupa do junk rat mas se tem, eu nunca percebi bom, vamos lá porra, achei que não tinha nada repetido, era um milagre bom rocket jump, isso soa perigoso rocket jump, isso soa perigoso é, o rocket jump, acho que seria o o tiro dando um tiro no chão se for uma referência do team fortress dar o tiro no chão e pular ao mesmo tempo que você pula um pouquinho mais alto ela fala que é perigoso spray do reaper que é um desses spray maneiros é o spray que eu estou usando, inclusive esse daqui, bem legal ah não, não estou mais estou usando o Qt player icon do McCree e spray do bastion galera, eu não vi eu não posso gritar, galera eu estou com a garganta ferrada com doido, oh meu Deus puta que pariu, não maluco, tá bom tá bom, gostei, gostei eu gosto dessa daqui, cara tem a outra lá, é mais legal mas essa daqui é maneira pra caramba também, galera puta merda show de bola terceira caixa eu vi uma legendária dessa daqui ah moleque estou empolgado agora pra abrir o resto das caixas porra, maluco vamos equipar, né, cara vamos equipar que, acreditem ou não, galera eu tenho um jogado mais de Zaya a Zaya está aparecendo muito nos competitivos e ela parece que virou a moda agora tem muita gente usando o Zaya e eu estou aderindo à moda também uma skin do Reaper de 75 de gold um spray da Mei era tudo isso tipo isso que fala caraca, cara calma, agora eu fiquei até tenso minha garganta está doendo vamos lá vamos abrir mais uma caixa caixa número 11 cara, tem 3 caixas já pegamos uma lendária estou feliz, cara estou feliz vamos embora uma repetida tem que vir coisa repetida né, galera tem que vir coisa repetida Reinhard spray do Reinhard que seria acho que é o o Fire Strike dele que ele solta no ar eu não comecei essa guerra mas eu vou terminar eu não comecei essa guerra mas pode ter certeza de que eu vou terminar ela porra, o Soldier está brabo opa, caralho esse tá de soja que é da história dele, né um player icon do de ninguém de todos os heróis e uma foto que lindo eu não tenho nenhuma dele, vou equipar até essa daqui vou deixar aqui porque ficou muito muito fofa uma foto um spray do Winston vamos lá nossa, duas roxas eu nunca primeira vez inédito inédito pela primeira vez na televisão com o Patriota o que é isso vamos começar da esquerda para direita tem multida Tracy, cara caralho agora sim cara, queria estou precisando tá bom tá bom Tracy você pode fazer o que você quiser Tracy você pode fazer o que você quiser que eu não ligo eu só não gostei que fizeram escutou a bunda diminuindo ela mas caraca cara tá bom tá bom tô feliz eu acho que não um goldzinho 150 de gold e super beleza calma aí deixa eu só ver galera aqui se a gente já tem é Tracy aqui se a gente já tem não tem nenhum emote cara primeiro emote dela pô, dá pra dar uma trollada ela é rápida essa mult então tipo assim quando eu jogar minha bomba der uma ult pegar na galera é e assim matar todo mundo quando você mata as pessoas a câmera volta vai pra você né depois tipo eu te matei aí na tua câmera vai aparecer que eu te matei caraca cara, me rolei pra falar essa porra viu no kill cam quando alguém te mata você vai pra câmera da pessoa que te matou depois, certo? se eu estourar a bomba você vai ver eu estourando a bomba e você depois invadendo essa porra desse monte aqui deu pra entender? acho que deu pra entender eu me enrolei um pouco aí porra dizer vambora tô emocionado galera tô emocionado coisa da Taser eu fico assim good fala repetido do Tobel essa porra desse ditado que ele fala aí olha cara do Hearthstone caraca que irado cara um ícone do Hearthstone soneca que vai gostar desse daí e um spray do Zenhata caixa número 8 não, eu ouvi barulho de moeda eu ouvi barulho de moeda eu ouvi barulho de moeda gold caralho que isso tá bom tá bom tá bom não vou reclamar 500 de gold tá ótimo porra a gente pulou de 980 ou 900 e não sei o que pra 1700 já porra tá ótimo um emote do Soldier falando que ele tá de olho em você que maneiro vamos lutar 500 de gold né que foi a dourada da parada e uma skin do Lúcio cara ganhou bastante skin cara já agora bastante maluco muito boas essas caixas galera muito boa mesmo cara vamos lá caixa número 7 tá bom não vou reclamar tô feliz ó mas spray de Soldier repetido spray ah spray de Hanzo repetido pose de vitória do Roadhog eu tô usando esse Roadhog mesmo? que pariu viu pose de vitória do Roadhog e spray da Farrah cara olha o chapéuzinho da Farrah cara esse chapéu é o chapéu da mãe dela cara daquela mulher lá é é é é é o chapéu da mãe dela que ela usava aí olha lá olha lá mais uma roxa galera puta que pariu como tá vendo coisa boa cara porra veio muita coisa boa maluco caralho é skin repetida da Widowmaker eu tô até tonto cara isso é como você pega o Tenidus 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 esqueci o que é ele fala que é assim que você pega o Tenidus será que você tem delete sei lá mas eu não sei vou botar esse emote tem problema o emote da Zaya e um spray da Zaya caixa número 5 tá bom tá bom não vou ficar bolada fala repetida do Reinhard spray da D.Va victory pose do Zenhata eu acho que a gente não tem nenhuma as ordens do médico sei lá o médico que manda na parada deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver o Zenhata victory pose então eu sabia a gente tem duas tá louco isso aqui é muito irada essa daqui é muito irada mesmo não dá não vou até aprender a fazer uma pose dessa aqui vou tirar uma foto dessa porra vou postar como capa do YouTube ficar assim vamos lá caixa número 4 galera mais uma roxa meu Deus do céu vou morrer do coração moça Jesus mais gold nós é rico demais player icon da Widowmaker spray do bastion cara eu tô tonto galera 150 de gold de gold a gente já tá com praticamente o mesmo gold que quando a gente começou a abrir as caixas o que isso não é em inglês não cara tá escrito aqui lute pelo nosso mundo mas ela tá falando ela tá linda essa porra aí tá louco não entendo isso não calma calma tá bonito tá bonito ainda faltam duas caixas nada repetido isso aqui é um milagre galera não tem nada repetido oi não entendi aqui vem um novo desafio McCree spray do McCree uma skin do Junk Rat cara fala a verdade eu nem me lembro que skin do Junk Rat que eu tô e um spray da Tracer sério mesmo eu não lembro que eu jogo Junk Rat aí direto mas eu nem sei ah eu tô usando uma skin zoada ah aí tem a parada aqui eu nunca tinha reparado nessa porra aqui cara pô vou usar esse verde aqui agora cara beleza vamos lá galera caixa número 2 penúltima caixa azul só azul não veio um roxinho mais um roxinho só pra gente ficar legal caraca cara não veio nada repetido de novo nossa senhora ele não está escutando aquele barulho eu não estou escutando aquele barulho que é uma fala do Lúcio um spray do Soldier uma skin do Winston só que a gente tem o bigodão o bigodão a gente não treida por nada e um spray da D.Va e vamos lá galera a última caixa vamos lá vamos lá vamos lá vem vem em mim vou até baixar aqui veio coisa repetida ai caralho meu fone tá caindo caixa veio bugada essa daqui mas foi por pouco a gente não fez literalmente mil de gold a gente não pegou uma skin extra fora a lendária que a gente pegou a legendária que a gente pegou da Zaya a gente quase pegou mais uma skin juntando mil de gold galera e veio fat essas 14 caixas vieram fat até desestiga puta que o pariu 15 de 50 de gold que veio ali um spray do game das espadas dele que é a espada que ele ulta e a espadinha que ele dá o melee dele um player icon do Reinhardt e uma fala do Bastion aqui que se alguém desvendar o que ele acabou de falar ali eu dou uma cópia do Overwatch cara caraca galera muito bom muito bom mesmo muito bom vamos ver só na Zaya que eu acho que eu não equipei equipei tá equipada porra muito maneira cara a que eu tinha falado que eu queria pegar lá era essa daqui a Arctic só que porra a diferença delas é pouca a Arctic ela é mais bonita eu acho a cor dela é mais legal do que essa verde mas tá maneira pra caralho também a verde é maneira pra caralho é mais legal a Arctic só que tipo essa daqui é foda a Arctic é mais foda ainda entendeu tipo isso agora isso daqui é saca isso daqui é saca bom galera como no último Abrindo as Caixas a gente também comprou os dois skins da votação que vocês fizeram a gente tinha dois mil e não sei quanto de gold que eu já nem lembro quanto que ele tinha era dois mil e novecentos e pouco era o que tava aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o terceiro lugar eu queria ter pego os três primeiro, segundo, terceiro porque foi tão pouco foi por muito pouco que a gente não pegou eu vou pegar o terceiro lugar que foi a Mercy se vocês olharem lá no vídeo anterior na votação a Mercy ganhou o terceiro lugar que é a Mercy Diabólica a Mercy Imp que é essa daqui então pronto a gente pega primeiro segundo, terceiro depois a gente faz umas novas votações eu tinha pensado em comprar o McCree até porque eu tô jogando muito de McCree agora bastante tempo com o McCree só que eu vou comprar essa daqui que eu acho que fica legal a gente pegar os três primeiros lugares e eu acho que tem bastante gente que cria ela também e a gente pode fazer uma gameplay em breve com ela então vou comprar tá comprada beleza galera tamo com várias skins legais falta pouco pra gente conseguir todas as skins que eu pelo menos acho bem legais do jogo mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado calma aí deixa eu até botar aqui de novo que eu não tô nem acreditando que a gente pegou essa skin também cara cara que foi muito boa essas caixas galera muito boa muito boa bom mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo deixe seu comentário embaixo dizendo o que que você achou da sorte foi com muita sorte mesmo galera também não se esquece de seguir lá no facebook e no twitter que estão aqui embaixo galera eu tento falar o máximo lá com vocês pelo menos quando eu vou dar alguma notícia eu falo por lá eu não sou tão ativo assim nas redes sociais eu tô tentando melhorar eu sou meio noob com isso mas lá geralmente eu aviso o pessoal ficar sabendo das notícias fresh no bagulho e é claro se você ainda não é inscrito no canal se inscreve pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê aonde? no próximo episódio valeu valeu tchau